Olá, boa tarde. São dois lugares? Quatro. Quatro lugares? Vamos rápido, gente, tá chegando aqui. Vamos já, vamos agustar a cozinha antes de comer, tá? Tenha vontade. Se a senhora quiser colocar a sua bolsa aqui. Pra você dar uma olhada. Com licença. Obrigada. Pra você dar uma olhada, tá bom? Nós temos uma entrada hoje que estamos preparando o nosso cardápio. Essa morcidia é lançamento da casa. Suco de laranja ou uva? Uva. E já nos primeiros pedidos de morcidia, esta troca de funções dá sinais de que não vai funcionar. Quanto porção vai sair? Três. Cuidado, tá queimando o lado, hein? Tá queimando. É manteiga que você botou? Cuidado, Juan. Esse prato que ele mandou a preparar, personalmente, a mim, não gosto. Que mais, mais? Mais um. Tem mais um? Mais um. Vai sair bastante isso aqui, parece que você falou que os clientes não vão querer? Eu falei que eu não gosto. Agora, se o cliente gosta, é outra coisa. Aí, quem mais é o cliente? Mais um molho. Mais uma colher. Presta atenção. Suja delicada. E se a cozinha está difícil, no salão, Oliveira também erra e fica completamente perdido, com mais clientes chegando. Vamos lá, campeão, desculpa. A gente chamou algumas vezes. Vamos lá. A gente chamou vocês cinco meses já, viu? Desculpa, minha querida, eu tô aqui pra atender vocês agora, vamos lá. Por duas meses a gente já ficou perdido, ele não tava pra aguentar a pressão. Puxa vida, viu? Tô sendo um clipe, né? Com a desorganização no salão e os problemas na cozinha, quem sofre são os clientes que começam a reclamar. Fala, patrão. Tá queimada e tá morna. Tá fria e tostada, né? Então tá, vamos lá falar com o pessoal, tá bom? Vou trocar essas práticas aqui, tá bom? Ô, Juan, a mesa 119 tá falando que tá queimada e fria por dentro. Já lhe dou outro. Você experimentou, estava com gosto de queimado? Agora não vou queimar, não tava com gosto de queimado. Tava, não tava? Não tava, não. Tem fogo ou não tem fogo aí embaixo? Não tem nada. Esse é só o fogo? É... Não tem fogo. Olha aqui. Ó. Agora é o menino. É o menino com fogo. Vira aqui, vira aqui. Vira aqui, vira aqui. Hacia muito tempo que não tava dentro de uma cocina, que não tocava uma sartén. Estava despreparado, não tava... Praticamente, comencei a nadar. E para que faço? Manda aí para outra, então. Aí vai para o cliente aí, pronto. Qualquer mesa, fala qualquer mesa. A mesa que vino de volta, não me falou o garçom. Não, tem que saber a mesa, porque tu não sabe qualquer mesa. Não percebi que foi uma boa troca, porque o Juan também na cozinha não conseguiu desenvolver absolutamente nada. Vamos ver se essa tá quente agora, gente. Por favor. Pede desculpa. Deixa eu trocar o prato de vocês. Por favor. E nesta disputa absurda, para saber quem trabalha pior, a tensão só aumenta. O Juan está muito desatento na cozinha. Esse arroz, pega aí, para levar, manda aí, por favor. Não, não vai agora não. Não vai agora não. Coloca uma panela com alho aí, pai, esquentar. Essa... Oh, o marido de Deus aqui, oh. Irmão, que é merda. Oh. Aqui, pai. O Juan, o que acontece com você? Eu. É? Nada. Onde é que vai esse? Vai ser crio, vai voltar de novo. O Juan? Esse barquinho. Você quer que eu volte de novo, esse? O Juan? Feita a cachorra. Não, fala aí. Você quer que eu volte de novo, hein? E manda no garçom que venha a buscá-la. Mas você, que manda para o salão, para a lua comanda? Ele está reclamando, entendeu? Quem é, já vai? É. Não sei quem me sabe, estava reclamando. Mas você não sabe que é nesse comando? Eu esqueci, estava reclamando. Não é você que botou o sistema aqui nesse comando? Não. Praticamente, para ele, está tudo mal. Não existe nada bom para esse homem. Nunca se vai ser cozinheiro, está me ouvindo? Você vai ser tudo o que você quiser, mas é cozinheiro. Esquece. Como Oliveira conhece Juan há muito tempo, não foi difícil perceber o real problema do amigo. Conheço o Juan por 18 anos, então eu já conheço todas as artimanhas dele. Eu percebi que ele não estava em dias normais e eu comecei a observar se ele tinha bebido. Eu entrei na cobre e percebi que ele pegou uma xícara de café, encheu ela de vinho e tomou. Só que ele deixou a xícara em cima da bancada. Juan, vamos lá, Juan, vamos lá, Juan. Tu vai de acordo com essa cozinha ou não vai de acordo? O que quer? Eu estou com várias vezes atrasado no salão. Já percebi que o Andor está bebendo, Juan. O Andor está bebendo. Bebendo um dia que a gente está com a casa cheia, estou estressado, estou cansativo, tentando resolver o problema do salão. E tu está na cozinha bebendo? Desse da conta, eu estou enrolado. E para piorar a tensão, chegam dois especialistas. especialistas em carnes que Jacquin convidou para avaliar o La Cabanha. Tudo bom? Prazer, tudo bem. Tudo bem, e você? Como o gosto, tudo bem? Como vai? O filho de uruguaios, Alan Edelstein e o argentino Mancuso, comandam o projeto gastronômico Ricom Escondido, com o melhor no preparo de carnes e cortes especiais. Eles vão avaliar os restaurantes de hoje. Estou meio preocupado. Indicação. Olha, o nosso carro-chefe é bife de chouriço. Sim? E uma provoleta também. A provoleta a gente quer ela bem consistente e torradinha por baixo, tá bom? Pode ser? Ok, ok. Eu sugeri uma corda para vocês? Eu sugeri bife de chouriço para eles. Bife de chouriço que é o nosso carro-chefe. Sim, sim. Você fez a sugestão ou fez? Sim. A motígia que a gente está fazendo o lançamento hoje é a sugestão na casa. Quando eles entrou, a gente entrou. Foi uma das últimas vezes a entrar no salão e nem sequer veio na cabeça de oferecer o prato novo. Como é que vem a maçã? Explica tudo. A maçã, ela é glatinada. Com o quê? Caramelizada. Caramelizada na manteiga. Já na entrada, uma provoleta obriga os convidados a fazerem suas primeiras críticas. O sabor fica muito presente, né? Oliveira. Oi. Pode te dar uma sugestão aqui? Claro. O creme de provolone, acho que ele tem um gosto muito defumado, né? E talvez como sugestão também, na hora de apresentar, tem uma comuquinha ou de cerâmica ou de madeira. Acho que fica mais apresentável. Para isso aqui. Ah, entendi, entendi. Vamos lá, Juan. Vamos lá, Juan. Olha para isso aqui, Juan. Como é o creme de comerciante? Essa provoleta. É uma provoleta. Vamos arrumar isso aí, para cá. Essa provoleta se chama com um churrasqueiro, pelo todo. Está cheia de água. Se chama com um churrasqueiro, não comigo. A provoleta é o seguinte, vai de queijo. Se você tem um queijo bom, você manda uma coisa boa. Se você não tem, vai uma porcaria. Esse é para mim. Cordeiro e bife de churrasqueiro. Obrigado, Juan. Está bem? Fica à vontade, Juan. O que me chamou a atenção é que ele não perguntou o ponto da carne, quando a gente fez o pedido. Então pode ser que eu gostei mal passado, vem passado e o ponto da carne vem errado. Está morno. Isso aí. Um pouco está legal, mas está morno. Ô, meu amigo. Desculpa. Eu pedi isso aqui para voltar, que está frio. Frio? Aqui também. Está frio? Daniel, tem uma rassada aqui, Daniel. Aqui, está frio isso aqui, naquela mesa ali. Senhores. Eu fracassei nesta mesa, por total. E era a mesa que eu tinha que ter tido mais atenção. Com tudo dando errado, está difícil para Oliveira acreditar que seus problemas têm solução. O teu pedido não foi tirado ainda? Não, não foi tirado ainda. Então, por favor, eu vou dar atenção para vocês. Eu vou dar atenção na mesa de vocês. Está bem? Como vai? Tudo bom? Estou empardoado. Não está tão ruim, né? O que é isso aqui? O cachorro que deixou isso aqui? Tem um cachorro aqui? Olha o que está no chão, no salão. No chão, não vê no salão. No chão? Então, não... Que merda aí, gente. Mas você não está vendo no salão? Olha o que está vendo no chão. No salão. Está vendo no salão. Está vendo no salão, tá? Vamos apressar o seu salão, velho. Tá. 55 mil e o meu cliente chegou. Faz 25 minutos que eu te pedi o prato, porque ninguém vinha atender a gente. E nada, até agora. Olha a gente lá, aquela mesa ali, Oliveira. Como é você? Qual? Esse casal aí? É, aqui mesmo que é. É... É vifiante. Vifiante? Está saindo. Olha, olha o negócio. Ajuda um pouco aqui. Olha, vem. Olha aqui, vem aqui. Olha aqui. Ô, Daniel. Oliveira. Olha aqui. Carne, dente, o sabão. Olha a louça suja. Olha pra isso. Não, não, não. Por favor. Olha aí. Tu começa a gostar pela cozinha. Como é que acontece? Como é que foi acontecer? Eu sei, ó, do lado, fazendo... Pô, está fazendo o quê? Olhando pro tempo, mano? Você nunca vai ganhar dinheiro. Agora entenda. Aí entenda. Não vai ganhar. Nunca. É por isso que... Você vai tomar uma atitude. Você nunca vai ganhar dinheiro. Nunca. Você vai perder tudo. Mas está certo o quê, mano? Está certo o que está acontecendo? Está certo? Está acontecendo? Porque não dá. Não dá, não dá, não dá. Como os pratos não saem, Oliveira resolve pressionar os cozinheiros. Por isso e meio da mesa 112, manda pra mim, por favor. Da mesa 112 e da mesa 116. Cheguei, dê as costas pra ele. Deixei ele falando sozinho. Isso é o que eu quero fazer. Dá as costas. Todo mundo culpa todo mundo. E ninguém respeita ninguém. O caos toma conta do Lacabanha. E a paciência de Jacquin chega ao limite. O que é que é que não tem direito a tratarme dessa maneira? Como que é? Que não tem direito a ser uma pessoa. Como que é? Que não me trate dessa maneira. Que eu trate porque você merece. Não pode fumar porque o senhor merece. Eu não mereço. O gentleman bebe vinho de uma chique de café. Uma chique de café, bebe vinho. Para beber escondido. Juan, presta atenção, Juan. Passe a boca, para aí, para aí, para aí, para aí. Para, para. Não, não tem consigo ficar trabalhando, Juan. Passe a boca pra mim. Sim. Fala, pavó. Vai pra casa descansar. E a gente conversa depois. Porque assim não dá. Não tem condições mágicas. Tu tá alcoolizado. Deixa terminar. Vai pra casa. Deixa o Marca. Assuma pra mim, Marca. Por favor. Leo e Marca. Assuma a cozinha pra mim, Leo. Por favor. Vai sair muito mais. Por favor, vai pra casa, amigão. Vou pegar o avental e ir embora. Mas aí, eu vou dar o avental numa briga que não é minha. É dele dois. Se o avental lá passa o chefe de cozinha, então ele que se vire. Eu fui mandado para a casa. Mas você acha que não merece? Eu acho que não, não sei. Amanhã eu volto com a cabeça fria, diferente. Pode... Pá. Pense no seu trabalho. Entendeu? Tá bom. Tá bom? Tá bom? Não fiz nada. Tá bem. Me assegurei porque eu sou agressivo. Por aí, me diga, quando está mal e vai parar, porque não vale a pena. E me vou embora. Se me mandam para ir embora, eu vou embora. Bebo sempre uma taça de vinho, porque não estou bêbado. Percebendo a grande confusão na cozinha, alguns clientes desistem de seus pratos e vão embora. Eu fiz de tudo para tentar tirar o prato delas a tempo. Cheguei na cozinha, cobrei, cobrei. Espero que elas possam voltar e que eu possa dar um atendimento melhor no futuro. Ele levantou, foi embora. Eu falei, tira uma carne dessa que está na vida. Tira uma carne, não, por favor. Levantou, foi embora. Bota a meio. Eu falei, tira a minha carne dessa que está para sair na grelha. E vai para que a grelha está indo embora. Assim não dá, pô. Será que eu vou ter que te mandar para casa também, igual o Juan? Veio na minha cabeça, deu tirar o avental e, toma, você vai lá e faça. Cheguei para ti, Léo. Cheguei para ti para sua carne. Você não fala assim, Léo. Então presta atenção no que é falado, pô. Presta atenção. Eu cheguei e falei, tira uma carne dessa que está saindo aí e manda o mais rápido para mim possível. Você não falou isso, não. Sinceridade. O mundo foi ruim. Pôs isso aqui, Rafa. Veja, veja, veja. Eu não quero nem te ouvir mais. Não, não, não. Pensa que eu te falei, é a mais que a gente fala. Eu não quero nem te ouvir mais.